. 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 Muito boa tarde aos ouvintes do programa Orinhas com Deus nesta terça-feira. Hoje é dia 3 de outubro de 2023. Estamos aqui mais uma vez para trazer a você a palavra do Senhor. A palavra esta que vos trago é do Salmo 127, 1, que diz assim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Querido ouvinte, o Salmo 127 trata de algumas das preocupações universais do ser humano. Construir, proteger, realizar. Contudo, a mensagem central desse Salmo é que não há sacrifício nem trabalho humano que sejam capazes de substituir a presença de Deus. O verso 2 não sugere que o esforço no trabalho seja errado. O que é errado é deixar Deus de fora de nossos esforços. Se o Senhor não é incluído como fundamento daquilo que fazemos, o que fazemos não passa de árvore marcada para cair. Tudo aquilo que tem base falsa, a despeito de nossa dedicação e ansiedade, não passa de futilidade. É correr atrás do vento. O ser humano, sem a assistência divina, facilmente pode perder o senso do que é importante. Passa a confundir o ouro verdadeiro com lata e perde o que realmente tem significado. O que ganharão, afinal, os homens de negócios que trabalham desde a manhã até a noite e, para completar a rotina, ainda levam trabalho para casa, alienação e distanciamento da família, saúde debilitada, vida abreviada? O que edificarem será, com grande probabilidade, mau gasto por aqueles que nada fizeram? Ironicamente, o Salmo 127 é um dos poucos salmos atribuídos a Salomão. O velho rei de Jerusalém, que em parte de sua vida esqueceu-se do que era prioritário. Edificou casas, plantou vinhas, entregou-se a diversões, construiu palácios e acumulou riquezas. Eclesiastes 2, 3 a 11. Mas sua edificação, tanto literal quanto figurativa, foi destrutida. Seu reino apareceu em ruínas. Seus casamentos se tornaram uma desastrosa negação de Deus e uma enorme fonte de frustração. O que aconteceria se hoje, em vez de atolar-se em trabalho, você se desse ao luxo de contemplar o dia com outras atividades que talvez não lhe tragam resultados? Que tal se hoje, nesse dia, reservasse tempo para almoçar com o cônjuge, fizesse um piquenique com os filhos? Visitasse seus pais ou alguém idoso ou enfermo? Difícil? Pense no seguinte, em 10 anos, tais atividades serão as mais lembradas. Os negócios e preocupações que lhe parecem tão importantes hoje, terão desaparecido. E você não terá a mínima lembrança. Reflita sobre isso no dia de hoje e ore comigo agora. Querido Pai, ajuda-nos a priorizarmos aquilo que realmente é importante. Por favor, dá-nos sabedoria e coragem para tomarmos as melhores decisões. Em nome de Jesus. Amém. 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 Reunimos com Teu amor, para o mundo agitar e esquecer, e a Tua vontade fazer. Nossa vida vem pois transformar, refrigério pra alma nos dar, como irmãos com fé e devoção, nos unimos aqui em oração. Tua menção vem dar, bem pertinho no Teu altar, o Tua a Ti nós queremos vender, e o perdão em Jesus receber. Nossa vida vem pois transformar, refrigério pra alma nos dar, como irmãos com fé e devoção, nos unimos aqui em oração. Vem em nós habitar, nossa fé em Cristo aumentar, ensinar como amar nosso irmão, E ao mundo anunciar salvação, nossa vida vem pois transformar, refrigério pra alma nos dar, Como irmãos com fé e devoção, nos unimos aqui em oração. Seguindo com o programa Orinhas com Deus, os avisos das paróquias que nos repassaram a sua programação desta semana são os seguintes. Programação da paróquia São João, no dia 15 de outubro acontecerá o Congresso Interescrital da Terceira Idade na Congregação São João de Canguçu, com início às oito horas com café e inscrições. Após culto e palestra com o reverendo Hildo Weirich, todos são convidados. Mais informações no WhatsApp 3252-1262. Para esta terça-feira, das 14h às 15h30, doação de roupas na São João, na Rua dos Fundos, Rua Júlio de Castilhos. Às 14h30, encontro da Terceira Idade na São João, 18h, instrução de confirmando-se do primeiro ano na São João, 19h15, coral na São João, 19h30, estudo bíblico no Alto do Vime. Quarta-feira, 18h, instrução de confirmando-se do primeiro ano na São João, 19h30, culto na São João, após reunião da Diretoria da Congregação São João, com a Diretoria da Juluca. Quinta-feira, 13h30, instrução de confirmando-se do primeiro ano na Igreja da Cruz, 14h45, instrução de confirmando-se do segundo ano na Igreja da Cruz, 16h, instrução de confirmando-se do terceiro ano na Igreja da Cruz, 18h, instrução de confirmando-se do terceiro ano na São João, 19h30, reunião paroquial das professoras da Escola Dominical na São João, e 19h30, estudo bíblico na Igreja da Cruz. Sexta-feira, 18h, pré-confirmando-se do terceiro ano na São João, 19h, instrução de adultos na São João, 20h, leigos. E sábado, 8h30 às 11h30, ação solidária na Igreja da Cruz, recolhimento de alimentos e agasalhos, 14h, 14h, escolinha dominical na São João, 14h30, escolinha dominical na Igreja da Cruz, 14h30, juventude mirim na São João, 15h, aliás, 14h30 de sábado, ainda culto na Vila Isabel, 16h, culto na Vila Nova, 16h, servas na São João e 20h, juluca. Domingo, encontro dos idosos na São João, com o grupo da Redenção em Pelotas, saída às 7h15. Também domingo, culto, 9h na São João, 10h30, culto no Paço Valadão. Lembramos que o culto que está marcado no calendário para o dia 7, sábado, foi transferido para o dia 8, domingo. O culto de confirmação da São João foi remarcado para o dia 28 de outubro, às 8h. Lembramos ainda que o estudo bíblico na Lagoa dos Pereira foi remarcado para o dia 10 de outubro, às 19h30. Aviso da paróquia Emanuel, terça-feira, hoje, reunião de servas na Congregação Redenção de Emanuel do Rigo, às 14h, instrução de confirmandos na Congregação Concorda das Três Pontes, às 16h30. Quarta-feira, instrução de confirmandos na Congregação São Pedro e Concurso Velho, às 17h, instrução de confirmandos na Congregação São Paulo da Favila, às 19h. Quinta-feira, reunião de servas na Congregação Concorda das Três Pontes, às 14h, instrução de confirmandos na Congregação Redentor da Solidez, às 15h30. Reunião de leigos na Congregação Concorda das Três Pontes, às 20h. Sexta-feira, reunião paroquial da paróquia Emanuel, na Casa Pastoral, às 19h30. E sábado, celebração de bodas de diamantes, 60 anos de matrimônio, do casal Rubem Pribe e Vilma Volter Pribe, às 10h. Culto na Congregação São Paulo da Favila, às 15h. Culto na Congregação São Pedro de Canco Sul Velho, às 16h30. Culto na Congregação Redentor de Solidez, às 19h, logo após o Culto Pastelas da Juventude Mirim. E domingo, culto na Congregação Redenção de Emanuel do Rêguas, às 18h30. Culto na Congregação Concorda das Três Pontes, às 10h, e Assembleia dos Membros Votantes da Congregação São Pedro, do Canco Sul Velho, às 19h. Aviso da paróquia Cristo Redentor. Para hoje, reunião das servas da Congregação Trindade Faxinal, às 14h, na Casa Aldina. E também instrução de adultos, às 20h30, online. Amanhã, quarta-feira, reunião das servas da Congregação Cristo da Florida 2, às 14h. E reunião com pais e padrinhos de batismo, às 20h, online. Quinta-feira, instrução dos Confirmanos, Florida 3, 2 e 1, primeiro ano, às 16h, na Congregação Cristo da Florida 2. E Assembleia Paroquial na Congregação Martinho Lutero da Florida 3, às 19h. Atenção, essa Assembleia, que estava marcada para sábado, foi remarcada para quinta, então, dia 5. Assembleia Paroquial na Congregação Martinho Lutero da Florida 3, às 19h. Sexta-feira, reunião dos jovens na Congregação São Pedro da Florida 1, às 20h. E sábado, culto na Congregação São Pedro da Florida 1, às 17h. Domingo, culto na Congregação Martinho Lutero da Florida 3, às 8h30. Culto na Congregação Cristo da Florida 2, às 10h15, com batizado. Nota de Falecimento Filho Aldovino Olário Wolf-Volter, em memória, esposa Lorena Hopker-Volter, netos Olário Hopker-Volter e família, Clayton Hopker-Volter e família, Leandro Hopker-Volter e família, Leonardo Hopker-Volter e família, e demais familiares da inesquecível avó, bisavó e tataravó, Rosa Volter Churtsen. Falecida aos 93 anos, convido as pessoas de suas relações e amizades para assistirem aos atos de encomendação e sepultamento deste ente querido, a realizar-se hoje, dia 13h, às 17h, saindo o férretro da Comunidade Cristo da Florida 2, do segundo distrito de Canguçu, para o cemitério da comunidade, nesta mesma localidade. Pelo comparecimento, a família antecipa agradecimentos. Aos familiares da Dona Rosa, deixamos as palavras de Jesus, que disse, Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra e viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Que o Senhor Jesus abrace e console a família enlutada desta ente querida. Comunicamos com pesar o falecimento da Dona Rosa Volter Churtsen. Este é o programa Orinhas com Deus, que fica por aqui. Desejo a todos vocês uma feliz sexta-feira. Fiquem na paz do Senhor. Um grande abraço. O Deus planejou salvação para todo o pecador. Em Jesus veio a nós, preparou para toda a salvação. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os teus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. E Deus veio, no Evangelho, transformou nosso pobre coração. Fez de nós, seus amados e seus servos, na sua grande missão. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os teus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. É urgente, de mãos dadas, trabalhemos no Evangelho a semear. Nosso Mestre, sempre junto, nos amparar. Até a lida terminar, Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os teus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. Este foi o programa Orinhas com Deus. Agradecemos a sua audiência e convidamos você a estar conosco no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente.